Sr. Orsering! Aqui! Sr. Orsering! Venha cá! Aqui! Aqui! Sr. Orsering! É aqui! Onde é que ele está a ir? Onde é que ele está a ir? Ah, o quê? Ai, Sr. Orsering! Sr. Orsering! Oi, Charmander! O Sr. estava... O Sr. estava a dormir e não conseguia acordá-lo! A nossa cidade... O nosso... O nosso centro de treinamento ficou inundado! Sr. Isso parece coisa daqueles caras do mal! Dr. Tem magma? Sr. É! Sr. Mas... Mas espera aí! Mas... Mas é muita água! Isto foi um tsunami! O tsunami não acontece naturalmente? Sr. Ah, provavelmente não! Isso foi... Foi... Parece que foi um Squirtle! Sr. Hã? O Squirtle? Sr. É! Sr. Mas o Squirtle está sequestrado por eles! Mas... Espera! Sr. O Squirtle... Espera! Sr. É... O Squirtle, eu acho! Sr. O Squirtle... Mas... É! O Squirtle está sequestrado por eles! E eles podiam usar o Squirtle! Sr. Só que o Squirtle não ia conseguir fazer este monte de água! Sr. O Squirtle não tem... Não tem nenhuma... Nenhuma força para fazer um cubinho de água! Sr. Então... A questão é que eles podem usar o dinheiro para forçar o Squirtle... Sr. A soltar a água de algum jeito! Sr. Hum... Mas como? O Squirtle iria... Ia se vender? Sr. Não! Pagar para fazer uma máquina! Para fazer... Para tirar a água do Squirtle! Sr. Meu Deus! O Squirtle está a sofrer! E onde estão a usar o Squirtle para eu fazer a água? Sr. Não! Isso não é certeza! É uma das coisas! Sr. Mas... Mas e se for isso? Sr. É! Tem bastante chance de ser isso! Sr. Mas tem um problema! Nós agora temos um tsunami em cima! Sr. E agora as cidades estão todas tapadas! Para onde é que nós vamos agora? Sr. Calma! Calma, Charmão! Sr. Não vai adiantar nada você ficar chorando! Sr. Mas eu quero chorar! Sr. Não, Charmander! Para de chorar agora! Você é um tiro! Sr. Mais ou menos! Eu não consegui defender o meu amigo contra sete Blazikens! Sr. É porque os Blazikens são fortes! Sr. Mas eu devia ter lutado contra eles! Sr. Não! Claro que não! Ainda não! Sr. Charmander! Tem uma cidade para lá! Sr. Mas não... Não está... Não está debaixo de água? Sr. Não! Ela é alta! Ela não foi inundada! Sr. Mas... Mas tem a certeza? Sr. Sim! Eu já fui para lá! Sr. Mas ela é tipo no topo de uma montanha, assim? Sr. Sim! É bem alta! Sr. Ah! Então deve... Deve dar para ir para lá! Eu acho que é melhor irmos para lá porque não tem mais nenhum lugar aqui para ir! Sr. É! Eu também acho melhor! Sr. Eu espero que os meus pais estejam bem! Sr. O que aconteceu no tsunami agora? Eu não sei onde é que está os meus pais! Sr. Seus pais... Seus pais são fortes! Eles sobreviveram, sim! Sr. Será? Sr. Certeza! Sr. Eu espero que sim! Sr. Ó! Os pais conseguem voar! Eles viam a água e saem voando! Quase a certeza! Sr. É! É verdade! É verdade! Eu acho que pode ter sido isso! Bom, eu acho que... Sr. O pais escorredor também não tem problema porque ele é da água, né? Sr. É! Sim! Eles não tem problema! Os que tem problema são os meus pais que são de fogo! E a cauda pode apagar! Sr. Não, Charmander! Eles voaram! Certeza! Sr. Ó! Sr. Orçadinho! Você trouxe barcos para nós podermos ir? Sr. Sim! Sr. Tá! Me dê um, se faz favor! Sr. Não! Sr. Tu... Porquê? Sr. Ah! Era brincadeira! Toma um barco! Sr. Ah! Tá! Sr. Te enganei! Sr. Não estamos com vontade de fazer gracinhas, Sr. Ursadinho! Sr. Quase afogou! Eu quase afoguei! A minha cauda quase apagou! Sr. Está sequestrado o Squirtle! Eu não sei onde estão os meus pais! Sr. Está tudo inundado por causa de um tsunami que a Tim Magma provavelmente fez! Sr. E o senhor está a fazer piadinhas! Sr. É! Eu sei lá! Eu bebi uma coisa meio estranha hoje! Eu estou meio idiota! Sr. Ah! É por isso que estava a dormir tanto! Sr. É! Eu acho que envenenaram o meu copo! Não sei! Sr. Ah! Tá bom! Vamos lá então! Sr. Nós temos mesmo que ir para essa cidade! Nós temos que ver se tem mais pokémons lá! Sr. Nós temos que ver se nós conseguimos sobreviver lá! Se nós conseguimos treinar lá! Sr. E se nós conseguimos lutar contra a Tim Magma lá! Sr. Espera! Porquê que é o meu barco? Espera! Sr. Charmander! Sr. Ai meu Deus! Sr. Charmander! Vem cá! Vou te ajudar! Vem cá! Vai! Sobe! 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 Stronto! Sobe, Charmander! Aleluia heeeen! Eu fiquei do baixo da água, Sr. Ursarinho, desculpe É, você quase morreu, não é para cair do barco Ainda bem que a minha cauda não apaga assim tão fácil Tá, Sr. Ursarinho, eu tenho que ir buscar o meu barco Pode ficar comigo? Ah, ok, Sr. Tem mais barcos, ok, pronto, obrigado Sim, eu tenho mais barcos, né? Eu sabia que isso podia acontecer Tá bom, então obrigado, vamos lá embora para a ilha porque não podemos perder mais tempo Na ilha não, na cidade, não podemos perder mais tempo Certeza que é por esse lado? É, eu tenho certeza, eu já vim para cá várias vezes O Sr. Ursarinho, engole tudo, olha as árvores, está tudo debaixo d'água Sim, foi tudo inundado, imagina quanta comida foi estragada É, imagina quantos pokémons ficaram sem casas Imagina quantos pokémons morreram Imagina quantos pokémons afogaram Ah, isso é morrer, né? É, isso é morrer, Charmander Tá bom, pronto, vamos continuar Eu espero que a cidade esteja próxima Ai, Sr. Ursarinho, Sr. Ursarinho Estamos quase a chegar Já está aqui um barco, eu acho que estamos quase a chegar Sim, ali é a cidade, Charmander Olha que cidade bonita, ela é muito grande Que gigante Charmander, não grita, as pessoas estão dormindo O Sr. Ursarinho, o Sr. Ursarinho nunca me tinha dito que havia uma cidade assim tão grande Mas existe cidade muito maior que essa Que bonita Eu não vou dar aula de geografia pra você, né? Tá, também não quero, não sei nem o que é isso Tá, vamos lá, vamos lá entrar na cidade Calma, calma, Charmander Por que, por que que tem tanta... Não sei por que que tem tantas esponjas, por que que tem tanta esponja? Ah, é porque eles gostam de esponja Ah, esta é a Vila Esponja? Não, eu vou explicar na verdade então pra você, Charmander Isso é pra, caso acontecer da água subir, a esponja suga, entendeu? Ah, boa ideia! Então é a Vila Esponja Ela não se chama Vila Esponja? Não, não é a Vila Esponja Então como é que se chama? Eu não sei Não sabe? Tenho quase a certeza que é Vila Esponja Tá bom, vamos lá então aqui subir E vamos ver se nós encontramos alguém Porque eu tô ansioso pra conhecer todo mundo nesta cidade Espera aí um pouquinho, Charmander, eu tô com dor de barriga Tá bom, venha logo Oh Sr. Ursar, venha logo Tá, calma Calma, Charmander Então vou na frente Tá indo Tá, pode ir Tá indo Calique Tá na cidade Oh Sr. Ursarinho Você vai vir hoje? Me espera Ah, tava a ver que não ia vir hoje Olha Oi, Inô, para de gritar, eles estão dormindo Tio As pessoas estão a dormir É você que tá gritando Eu não É sim Só disse, colei Gritando Não Sim Tem muita esponja na cidade Eu acho que é, eu acho que é mesmo a Vila Esponja Olha, tem um pokémon ali, ó Eu acho que ele tá solâmbulo Sério, tem um pokémon ali Aham, é o Hypno Aonde? 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 Essa bocadinha? Aonde? 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 Se ele tá aqui, se ele tá aqui, tá? Deve ser Deve ser Deixa eu ver aqui É porque eu me esqueci Deixa eu ver Aham Ué, mas parece que não tem nada aqui dentro Será que ele se mudou? Não tem nada? Deixa eu ver Aham É, esta casa tá inhabitada Vamos, então vamos dormir aqui dentro Sim, pode ser Pode ir lá Podemos dormir aqui dentro Assim, pelo menos Temos Oh, você dorme aí Eu vou fazer uma coisa pra gente Eu vou ver se eu acho alguma comida, tá? Tá bom Pode dormir aí Sossegado Então Que fixe Agora sim Temos uma cidade Vamos poder treinar Bem melhor E vamos Poder conhecer outros pokémons Que nos possam ajudar Contra a Team Magma É isso Bom Eu agora vou dormir Que eu tô bem cansadinha Deste dia inteiro Aconteceu-se o tsunami Aconteceu-se essas coisas Todas loucas Pelo menos estamos vivos E estamos bem Ai Tchau